Oi gente, tô com mais um vídeo aqui, eu adoro filmes, jogos de hobby, tem um jogo de hobby bem legal, pra estar jogando, tem cada jogo de hobby, sei lá, de bicicleta, eu gosto, esse eu acho de joguinho, olha, esse aqui tem uma boa, não, acho que esse aqui não é jogo de hobby, isso aqui é legal, rapaz, nem sei, vamos procurar aqui, vamos ver um jogo bem legal, tem muito jogo, fujo do mundo, será que é legal? tava esse aqui antes de tudo, gente, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra você não perder nada, por aqui tem vários tipos de conteúdos, tá bom? então você tem que se inscrever no canal e dar o like, compartilhar esse vídeo com todo mundo seguindo, eu não consigo, eu adoro, assusto, mundo das, nossa, eu passei, eu morri no começo, Só que eu morri com a minha paciência Eu não tenho mais paciência Eu gosto de chegar aí rápido Nossa, eu perco de novo Meu pai, eu tô pedindo pra morrer com essa rapidez Mas eu não tenho muita paciência Com essas coisas, sabe? Eu quero Nossa, filha Meu pai Eu tô indo muito rápido Pelo meu Ah, não Esses negócios de ponto Como se eu chegar Aqui tem Parece que é essa aqui Essa não é? Não tem que ter de novo Não sei Ah, meu Deus Eu vou te dar um pouco Ah, não tem Aqui Isso Não, é assim que não vai dar esse jeito. Por enquanto tá meio facinho, se eu morri foi realmente porque eu sou muito ansiosa e eu falei que o Ancest. Calma. Não vou levar nada a essa pressa. Vamos ver quantas vezes eu morro, eu achei esse jogo. Acho que eu fui lá embaixo, lá já é o caminho. Eu gosto muito, eu acho que foi lá meu aqui. Eu sou muito, gente. Eu vou pegar oнал e não se cabir. Eu acho que é o barco onde eu vou pegar. Eu vou pegar o fogo onde eu vou pegar. Eu vou pegar o barco onde eu vou pegar o barco onde eu vou pegar. meu pai Ah não, eu pulei. Sabe quando você clica por lá? Eu não sei o que acontece. Vamos lá, vamos. Nossa, para você não ver, ela morre. Vocês vão, eu cliquei, eu cliquei. R$50 é uma loucura dessas. Ai meu pai. É uma louca. Eu não sei. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto